Música Vou-me embora, levo tudo a pé e nada comigo Só gramas comigo e o perigo vem comigo Na brisa não sai, mas na grana tavas comigo Rolavas comigo, ei, ei, rolavas comigo Do ouvidos pro mundo, ouves quem sussurra no ouvido Não peça, não vive, yo, yo Congela no freeze, teu riso, teu bom humor Não levo comigo, tem prazo não falido Alguém me acordou, alguém me acordou, yo, yo Só beces quem foi, cagavas, dormias, eu, não Confesso que não, confesso que já não, não, não Tu presta atenção, é tempo da ação, faz o gol Não tira os olhos do torre de ouvir, vê se for Mapanha no game, na play, na net, offline Na street, no frio, na chuva, no sol, 3D Marcelo D2, minha dama tá 2, ah Se tu conta o meu lado, escrevemos o 1 Partilho contigo, sincero contigo, yo, yo Confirma no peso, barato, não peso, não, não E mesmo aleijado, presença com gesso Quem sabe não fala, quem fala só chora Rolavas comigo, rolavas comigo, yo, yo Perigo constante, entra vida, morte, não, não Tu jura se não, tu leva se não Vou-me embora, levo tudo a pé e nada comigo Só gramas comigo, yo, perigo vem comigo Na brisa não sai, mas na grana tavas comigo Rolavas comigo, hey, hey, rolavas comigo Fugimos a blitz, anjo, furagem da reabilitado Fechado, forçado, não, não, não tô no meus dias Virei Pedro Dias, ah, ah Arrumei sirenza, preso e gantes Cinco horas, duas lâminas pra barbear Equipe da casa, a sobra fecha as cá Em outros tempos e ao tempo, controlar o tempo Não sei se é paranoia, desanoia, fui-me embora Calcei as botas, tô pronto pra chuva e pra Lagoa Quem corre não canta, por isso o peso não alcança Uma puta confiança, retira da balança Balanceei o negativo, tirei o positivo Conjugei uma só pessoa, ruim e poliglotas Conceito, cago em blotas, definição, mocas No final, sombra contas, isso não mostra as notas Alguém dança de botas, cuida das confianças Minas inativadas, caminam Esperando o busabafo, não vira um fardo Na linha rumil, na linha rumil Vou-me embora, leve tudo a peito, nada comigo